E aí pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, nós iremos analisar, fazer algumas reflexões sobre a chamada América pré-colombiana, ou seja, a América antes da chegada dos conquistadores europeus, dos conquistadores espanhóis. Essa América que futuramente ela vai ser conquistada e colonizada pelos espanhóis. Então, o nosso foco é trabalhar principalmente essa América antes da chegada de Colombo, a futura América conquistada e colonizada pelos espanhóis. Evidente que o foco principal é falar sobre os aztecas. Só que antes de nós analisarmos as sociedades aztecas, é fundamental nós caracterizarmos de uma forma geral essa América pré-colombiana. Porque além dos aztecas, nós temos aí os incas, os maias, que também vão estar presentes, são sociedades que vão se encontrar presentes nessa América pré-colombiana. Os aztecas, principalmente na região do altiplano mexicano, os maias, principalmente no território da América Central, e os incas, principalmente na região ali do eixo Peru-Bolívia. Ok? Há três pontos importantes que nós vamos destacar antes de focar os aztecas. Algumas características gerais dessa América pré-colombiana. Aí entramos para analisar de uma forma mais específica as características dos aztecas, olhando a organização política desses povos, a organização econômica deles, e até mesmo a sociedade e a cultura desses povos nativos, gentios, que os europeus vão chamar de índios, dessas sociedades, segundo os europeus, uma sociedade indígena, mas que na verdade seria mais apropriado você utilizar o termo a sociedade dos gentios, a sociedade dos nativos, que é essa sociedade presente aqui na América pré-colombiana, analisando principalmente a sociedade azteca. Bem, se nós observarmos aqui pela imagem, nós temos aqui três grandes construções que vão representar os chamados principais povos ou sociedades nativas ou ameríndias dessa chamada América pré-colombiana. A primeira imagem, nós temos basicamente uma imagem que representa os aztecas, que vão representar uma construção azteca. A segunda imagem, nós temos uma representação de uma das cidades-estados que foi fundada pelos maias. E a terceira imagem, nós temos uma representatividade de uma construção dos aztecas. Observe que quando se fala dessa América pré-colombiana, se destaca principalmente os aztecas, maias e incas. Por quê? Porque nós estamos diante de sociedades que, além da diversidade, porque quando você fala de aztecas, você não está falando de um povo, você fala de diversos povos. Quando você fala dos maias, você fala de diversos povos. Quando você fala dos incas, você está falando de diversos povos. Então, a diversidade é uma das características marcantes dessas sociedades da América pré-colombiana. Além da diversidade, o destaque que se dá para os aztecas, maias e incas, ocorre principalmente pelo caráter civilizatório. Nós estamos diante de sociedades de alta cultura. Sociedades que se organizaram dentro de uma estrutura civilizatória. Diferentemente, por exemplo, dos nossos tupis aqui no litoral brasileiro, os nossos guaranis, que foram sociedades que se organizaram dentro de uma estrutura comunitária. Essas sociedades nativas ou indígenas, como os europeus vão chamá-los mais tarde, essas sociedades nativas, na verdade, aztecas, maias e incas, elas têm um caráter civilizatório. E a estrutura civilizatória dessas sociedades se deve pela própria organização política delas. Pela organização econômica, cultural e até mesmo a questão social. Se nós analisarmos, por exemplo, a organização política desses povos, dessas sociedades, apesar de se observar características específicas, por exemplo, os maias, eles vão formar cidades e estados, os incas vão formar o grande império, os aztecas formaram uma estrutura de estado centralizado, unificado. Apesar das características distintas na organização política, mas nós estamos diante de sociedades que irão, na verdade, ter uma estrutura de estado. O estado vai estar presente nessas sociedades. E o estado de natureza teocrática. Além do estado de natureza teocrática, essas sociedades em comum, elas vão desenvolver um modelo de economia avançada. Uma economia agrícola, mas utilizando um sistema tecnológico de irrigação avançado. Observe que essas sociedades, elas vão se caracterizar como sociedades hidráulicas. Nós temos aqui também a presença de uma sociedade rigidamente estratificada. A estratificação social faz parte, ela é um componente presente em todas essas sociedades. Como é o caso do predomínio também da servidão. A servidão coletiva das comunidades aldeães vai predominar nessas sociedades. E o nível de produção cultural dessas sociedades é elevadíssimo. Nós temos conhecimento em diversas áreas. Sociedades que conheceram ou desenvolveram o conhecimento em áreas como, por exemplo, a astronomia, a astrologia, a matemática, a engenharia, a arquitetura. E realizaram grandes construções. Construíram sistema de irrigações avançado, construíram pirâmides, construíram cidades, inclusive cidades superpopulosas. Construíram templos. Então, observe que calendários utilizaram, inclusive, a matemática. Sociedades que o nível de produção cultural é elevado. Então, daí essa ideia de se estudar nessa América pré-colombiana, principalmente os aztecas, maias e incas. Entretanto, nós iremos visualizar, na aula de hoje, principalmente os aztecas. Nós vamos destacar entre essas sociedades da América pré-colombiana, para estudarmos algumas características mais específicas, mais particulares, dessa América pré-colombiana, o caso dos aztecas. E quando se fala, por exemplo, da organização política dos aztecas, nós estamos diante de uma sociedade que vai ter a presença do Estado. Então, uma sociedade hierarquizada. O Estado se faz presente dentro da organização política azteca. e um Estado com tradições militarizadas. Além de uma tradição militar, um Estado onde nós teremos um centralismo político. Ou seja, nós temos a presença de um império, uma organização imperial. As confederações das cidades aztecas formam uma unidade e teremos um centralismo político nas mãos do imperador. Um dos principais monarcas que passaram por aqui foi Montezuma. Montezuma, na verdade, foi um dos principais imperadores, monarcas que passaram por essa estrutura de organização política dos aztecas. E que, por sinal, esses imperadores, esses monarcas, eles se diziam representantes, olha só, representantes do Deus Sol. Esses povos eram povos politeístas, eles acreditavam em vários deuses, o principal deus desses povos era o Sol. E o imperador azteca, o monarca azteca, ele se dizia representantes do Deus Sol. Então, isso mostra que o Estado azteca, além dessa característica militarizada, imperial, com a presença de uma centralização política nas mãos do imperador, nós temos uma natureza de poder teocrático. A natureza de poder teocrático faz parte desse Estado azteca. Um Estado que ele controla a propriedade rural. Apesar de saber que as propriedades, elas pertencem às comunidades aldeãs, as propriedades aqui nessa sociedade, ela vai pertencer às comunidades aldeãs. Nós temos o regime de propriedades coletivas. Mas o Estado, ele vai controlar essas propriedades rurais. Assim como também ele é o grande responsável pela organização das construções públicas. As construções públicas que teremos aqui dentro do Império Azteca, dentro do Estado centralizado do Azteca, como, por exemplo, pirâmides, sistema de irrigações, templos, cidade, como é o caso da capital do Império Azteca, Teixinoclã, hoje conhecida como Cidade do México, nós temos construções que vão ser organizadas diretamente pelo Estado. Observe que dentro da estrutura política azteca, você tem várias cidades que vão fazer parte da chamada confederação das cidades aztecas. Então, temos a presença de Estados com núcleos urbanos extensos. É o caso da capital do Império Azteca. Alguns historiadores chegam a falar que no momento que Cortes, o conquistador espanhol, chegou e se deparou com a capital do Império Azteca, a capital do Império Azteca, ela tinha aproximadamente mais de 200 mil pessoas. Mais de 200 mil pessoas habitavam a capital do Império Azteca. Então, nós temos essa característica de Estados com a presença de núcleos urbanos extensos. Quando você fala da economia, da organização econômica dos aztecas, o que nós vamos perceber é o predomínio da agricultura. A principal atividade econômica desses povos era a agricultura. Mas não qualquer agricultura. Eles eram considerados sociedades hidráulicas, porque eles desenvolviam um sistema de irrigação avançado. Inclusive, eles utilizavam uma técnica de irrigação conhecida como chinampas, as chamadas chinampas aztecas. É uma técnica de irrigação avançada que eles utilizavam para o desenvolvimento das suas atividades agrícolas. Inclusive, com a utilização de canais de irrigação. As chinampas mostram a presença de um sistema de canais de irrigação que eles utilizavam para desenvolver as diversas atividades agrícolas. Então, a agricultura era a base da economia desses povos. Há uma agricultura com sistema de irrigação avançado. Quer dizer, nessa perspectiva, você tem uma sociedade hidráulica que se assemelha, por exemplo, às sociedades hidráulicas da Antiguidade Oriental, do Egito Antigo, da Mesopotâmia, que eram sociedades que também tinham uma estrutura hidráulica. Um fato curioso é que a principal atividade econômica dos aztecas era o milho. O milho que era considerado, entre esses povos, como um produto diretamente místico. Existe toda uma história mística, inclusive que vem ali dos maias, em relação ao milho. O milho era a principal força da produção agrícola da sociedade azteca. Apesar da agricultura ser a atividade econômica predominante entre os aztecas, é preciso observar que os aztecas também realizaram o comércio. O comércio era considerado uma atividade muito ativa entre os aztecas. Uma atividade econômica que, inclusive, nos mostra a presença de grandes mercados, como o mercado da capital azteca. Onde na própria capital azteca, você tem trocas comerciais, artesanatos, alimentos, pequenos animais, diversos utensílios e ervas medicinais. Então, eles usavam essas atividades no sistema de troca. Inclusive, chegaram a usar várias moedas, não moedas metálicas. Uma das principais moedas que os aztecas utilizaram nas suas relações de trocas comerciais era a chamada semente de cacau. Usar a semente de cacau como uma das principais práticas, evidentemente, para o sistema de troca comercial. Então, o comércio era uma atividade bastante significativa, bastante presente, principalmente ali na capital do Império Azteca. Como eu falei para vocês, o comércio ali de artesanato, de alimentos, baseado no sistema de troca, apesar da agricultura ser considerada a atividade econômica mais significativa ou predominante entre essas sociedades. Quando você fala, por exemplo, da sociedade, das características da sociedade azteca, o que nós vamos observar é que nós estamos diante de uma organização social que ela é totalmente atrelada, ela é totalmente vinculada pela posição política e econômica reservada a cada um de seus membros. Ou seja, dependendo do posicionamento político e econômico que aquele indivíduo exercia dentro da sociedade azteca, ele poderia ou estar no topo da pirâmide social, porque nós estamos diante de uma sociedade estamental rigidamente estratificada, ou ele poderia estar lá na base dessa pirâmide social. Como exemplo, nós temos aqui no topo, por exemplo, da pirâmide social, nós poderemos construir uma pirâmide e no topo da pirâmide da sociedade pré-colombiana azteca, nós tínhamos quem? Os nobres, os sacerdotes e os militares. Além, é lógico, do monarca, do imperador e seus familiares. Eles estavam lá no topo da pirâmide. Ou seja, eu tenho a presença do monarca, do rei, juntamente com seus familiares, no topo da pirâmide, eu tenho a presença também de setores aristocráticos. Ou seja, setores ligados à nobreza, à classe sacerdotal e até mesmo alguns militares. E é importante observar que esse topo é que era responsável pela manutenção do império. Esse topo é que controlava as principais atividades políticas e econômicas do império. É que controlava, inclusive, as conquistas de novas terras. E que estabeleceu também um contato entre os sérios humanos e as divindades aztecas, como é o caso do imperador. O imperador, ele era um representante do Deus Sol. Então, no topo da pirâmide, observe, você tem setores que mantêm a manutenção das principais atividades políticas, econômicas e até mesmo sociais dessa sociedade. Mas nós temos também nessa pirâmide social, por exemplo, no corpo dessa pirâmide, nós vamos encontrar os comerciantes e artesões. Nós temos a presença de comerciantes e artesãos que circulavam, inclusive, pelo império, realizando alguns trabalhos para o Estado e chegando até mesmo a praticar espionagem. Então, no corpo da pirâmide azteca, eu poderia colocar a presença desses comerciantes e até mesmo alguns artesões. Só que na base dessa pirâmide, quem é que nós vamos colocar? As comunidades aldeãs. grande parte da base dessa pirâmide é composta pelas comunidades aldeãs, que estavam ali cultivando as terras, algumas vezes chegavam também a ser utilizado na construção de obras públicas. Apesar de saber que essas comunidades aldeãs, elas serviam ao Estado principalmente com o pagamento do excedente da produção. Elas pagavam o excedente da produção para o Estado no regime de servidão. Algumas vezes o Estado chegava também a utilizar em determinados momentos parte dessas comunidades aldeãs nas obras públicas. Apesar de saber que na construção das obras públicas nós teremos a utilização de escravos. Os escravos vão ser utilizados, principalmente prisioneiros de guerra, na construção de obras públicas. Alguns deles, inclusive, sofreram os sacrifícios humanos. Os aztecas praticavam os sacrifícios humanos em alguns escravos. Os escravos estão lá no final da base dessa pirâmide social. Quando você fala, por exemplo, das questões culturais que vão envolver os aztecas, uma das questões culturais importantes que nós temos que destacar é a religião. Eles eram politeístas, politeístas homóficos e antropomóficos. Ou seja, nós temos os homofismos e o antropomofismo como característica desse politeísmo presente na religião azteca. Praticavam sacrifícios humanos, que eles chamavam de guerras floridas, que eram as práticas de sacrifício. Principalmente, esses sacrifícios aconteciam entre aqueles povos que eram escravizados em políticas de conquistas, de dominação dos aztecas, porque eles realizaram políticas de conquistas. parte desses povos conquistados, eles escravizavam. E alguns deles chegaram a usar como sacrifícios humanos. Os aztecas, eles tinham conhecimento de uma escrita pictográfica. Conheciam uma escrita pictográfica. Chegaram, inclusive, a construir calendários. Calendários como da Pedra do Sol, o famoso calendário da Pedra do Sol, onde nós temos um calendário com 365 dias. Além disso, construíram cidades, cidades superpopulosas e com uma boa infraestrutura urbana. Olha o caso, por exemplo, da capital do Impero Asteca. Há portos, ruas asfaltadas, sistema de saneamento básico, ao ponto de alguns conquistadores espanhóis, quando chegaram e colocaram os seus olhos na capital do Impero Asteca, ficaram surpresos com aquela estrutura de cidade que estavam olhando. Por isso que esses povos são chamados povos civilizados, povos de alta cultura. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.